Oi, só passei pra falar adeus em Youtube, porque agora eu fiquei rica, né, com esse meu novo colar de gasolina aqui e já tenho dinheiro pra sustentar eu e mais duas gerações. Falou! Eita, galera! Tudo bem com vocês? E aí, galera? Vocês gostaram do meu colarzinho aqui de gasolina? Se falar que agora eu não sou símbolo da riqueza, tá mentindo, hein? Brincadeira, galera. Isso aqui é só um dos perfuminhos dos meus produtos Ivone. Inclusive, só tem esse aqui. Eu vou até guardar pra não ficar perdendo subaco depois. Quem me dera até pelo menos um tantinho assim de gasolina, porque agora essa droga tá valendo ouro, né? Não tem dinheiro nem pra encher o pneu da bicicleta. Quem dirá encher o tanque de gasolina? Então, continua aquele lance, né? Eu, pobreza, pobreza e eu. E a única coisa preciosa que eu tenho é o quê? É o like que você vai deixar nesse vídeo, né? Porque pelo menos isso você vai fazer por mim. Porque a gasolina pode dar cara, mas o seu like não tem preço. Ô, louco! Ah, não, hein? Ah, não. Mereci seu like. Mereci seu like, ah. Inclusive, falando em like, no vídeo passado vocês bateram a meta de like que eu pedi em dois dias. Então é por isso que eu tô aqui de novo com mais um Se a Vida Fosse Respondida com Música, porque é promessa e dívida, né? E a meta de like desse vídeo vai ser 50 mil likes, beleza? Então, antes do vídeo começar, você só precisa me seguir no meu Instagram, que é isso que tá aparecendo aqui. Super simples, fácil, rápido e prático. E depois que você já me seguiu, já me seguiu lá, né? Já me seguiu. Agora sim nós podemos ir pro vídeo. Então, vamos lá! Matou? Como assim matou? Morreu de quê? Panela Panela Tirei a roupa e panela Fiquei por cima e panela Puxei o cabelo e panela Aí ela não resistiu e pediu pra eu matar ela Eu vou pro baile procurar o meu negão Mas acontece é que eu te amo Obrigado, vou demonstrar Isso eu vou faço Eu vacilei, mas eu te amo Te amo, te amo E ex de luz, eu tô fora Tá me traindo, né? Sua bandida é infiel Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga Você foi diferente Folgado Não venha não Xa-la-la-la-la Você volta ou eu vou lá e te buscar Você chegou agora e tá querendo mandar em mim Vem aqui Me solta Você tá louca? Essa água tá quente Tá cozinhando a minha casa Tá pegando fogo, bicho E a panela quando é velha é bom pra cozinhar Ué, filho, onde você tá? Fui ao mercado comprar café Ah, tá Eu vou preparar um negócio aqui Você faz um favor pra mim? Diz o que você quer de mim Pega a receita, filho O que cê vai fazer? Pololô, ha, ha Pololô, ha, ha, ha Eu vou comer também Então pega a receita que agora eu vou te ensinar E agora como é que eu faço? Preparou? Preparou? Misturou? Misturou? Não! É a cadinha de um É a cadinha de outro Ah, agora entendi Isso aqui tá gostoso Tá sensacional Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Você faz gostoso ainda com o leite condensado É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu confesso Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Eu gosto O que que caiu aí? BOLOLOLO HA HA BOLOLOLO HA HA BOLOLOLO HA 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 Aí ó, derruba o bolo tudinho aqui e fica rindo ainda Tô mole mesmo com esses moleque, viu? Alô, quem é? É o MC Brinquedo Não, 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 não MC Brinquedo não Alguém ligou pra mim Então atende o celular Quem é? MC Brinquedo novamente Não, 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 não Para, para, para Corta, 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 corta Vai que a gente vai soltar Só me fala onde você está Tô aqui na frente Então vem aqui Sua mãe tá em casa? Preciso falar com ela Aham Oh mãe Não, não fala que eu tô aqui Desliga esse treco Invita uma desculpa Quer dizer Hoje ela saiu de casa Ah, nem vem Eu falo sério Mãe, eu não tô acreditando Que a senhora Deu um caloche Naquele moço de novo E depois de tudo Ele ainda acredita na senhora Como que a senhora Consegue fazer isso? Ah filha, é que Quem olhar pra mim Não vê maldade Ah, esse tom de voz Eu reconheço Você acha que conhece Mas não conhece, não Tu aprendeu mentir assim com mim Eu sou terrível Deixa Manda um robo Manda o porteiro abrir a porta aqui pra mim Que eu preciso entrar pra falar com a sua mãe Ela tá me devendo e vai me pagar Hoje ela saiu de casa Que horas ela volta então? Depois na meia noite Tu deve estar de sacanagem Calma, calma Ah, me dá esse telefone aqui Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Não adianta vir com baixaria Ae, então você vai ver Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Eu vou embora Mas saiba que eu vou voltar Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Porque como eu já disse Ele é muito precioso pra mim E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta a hashtag Gazolike Que aí eu vou saber que você tá aqui Comendo até agora Beleza? Então tá bom Vou aguardar, hein? Um beijo pra vocês Seus lindos E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Não, 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 não É esse brinquedo não Ih, o Que hora que eu tenho jogado na cara? Eu vou te avisar Calma aí Na cara, hein? Não vai envescar não Você tá caindo no lugar Tá Não é pra isso Você vai jogar na cara Você quer jogar na minha cara de novo Tá, pode jogar Ai, você tá louca? Ai, tá queimando Isso aqui tá quente A minha cara tá cozinhando Tá pegando fogo, bicho Nossa, ainda tem a poné Nossa Mas eu nem fui no meu Nossa senhora Será que eu vou te gravar de novo? Vai, pode jogar Você tá louca? Essa água tá quente Tá cozinhando a minha casa Tá pegando fogo, bicho Coisa do vizinho, hein?